Canal das Aparelhagens Amor é mentira, amor é mentira, amor é mentira Não terá mais lágrimas, viver o mundo gira Se uma se for, outra que eu irão Você tá em cima de mim, ela se for Água de bloquinho de radinho, você me avistou do nada Chegou, diz papinha, junto, eu paro na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Ele tava na rua da água De bloquinho de radinho, você me avistou do nada Chegou, diz papinha, junto, eu paro na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Você quer piquezão, presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas, ô Cê gosta de ladrão que faz gocoso Chama aí, bandido, pago Você quer piquezão, presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas, ô Cê gosta de ladrão que faz gocoso Chama aí, bandido, pago Ah, 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 ah Até de manhã, ela tá querendo Ah, 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 ah Até de manhã, ela tá querendo Ah, 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 ah Até de manhã, ela tá querendo Ah, 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 ah Até de manhã, até de manhã Canal das Aparelhagens Uma história de sucesso no Pará Ela grava dançando a trânsito que o DJ do baile lançou pra gente Ela grava sentando de costa Ela grava sentando de frente Ela grava dançando a trânsito que o DJ do baile lançou pra gente Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Tomará que ele se leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Precide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Solente Solente Tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Que sete foda hein Vou aumentar o volume Nesse pica até o sol Cê diminui só pra E pra bolar E plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui só pra E pra bolar E plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o Nog tá com nós vai ter música pô E o Vini e o WN é o time pra responsa Vou passar falando tela aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com uma roca E o pai tá lá na mão neurosa achando que eu era do pó E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Vado de louco, falava de tapa e foco E agora quer ser meu troco Cê é louco, o boco é teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É mágico, mas tá de novo, é mágico, mas tá de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Usa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí, barman, vê se completa a minha dota Que nós merece um pouco mais dessa Guiada, nós o time está bagunçando pela rola Pique e Marujo, tem caro sete na praia Andaram lá no terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na bachada E o nosso parque é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então deve tomar cuidado Que a maraca dorme, a onda leva 500 sereias jogadas na areia branca Debaixo do bloqueiro, cabona grande na sobra Vou combinar ela pra dar um rolê de lancha E pra cobrar que vagabundo também funciona Salveiro, dos maloqueiro E a praia vai virar sua vela Então viva o senhor seringuejo Que hoje o Bob Esponja estrega Tá de vizinho cansando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Nós que fechou o quadrado Termina o creme, o que tu fazê? Vai passar no rádio Só gosta de jogar esse jogo Sujo, fala que o trem mais caiu Outro alemão caiu no chão Que nós deixou enguiçado E o anjo com barra de brabo e tão branca na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Deixa dentro o compadrito É o que deixa curado Não para de fazer cozinca de amor Só que deixa goleado Que quando a Maria nós simples Põe a falácia Vai lembrá-lo Muito novo na pista Vai na conquista Acostumado com a mídia Zero montada no morro Seu pé no chão Sempre lembrando na rista Cando é meu guia Cabelo enrolado Guido no pé Sabe que é o pique de creme De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um passa a sorte A frase do disco Sem qualquer imaginado Tudo que a gente pode fazer Manda pra lente Manda pra lente Manda pra lente Abre aquela brecha e aumente o volume aí, brother Fica pelado e vem beijando a minha banca Bota 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 Ela vai jogar de ladinho de print de costa Ela vai jogar de ladinho de print de costa Ela vai jogar de ladinho de print de costa Mas joga, vai jogar de ladinho de frente de costa Eu vou seguir na mão também Eu uso óculos em зак würde porque elas querem minha alma E mais um pra minha calma vários olhares querendo um pedaço de mim que eu solto na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bater de palma Ai, uau, mama, do bolo moleque e os ninhos Cari os policia prenderam meu mano na chalda Lá vai fogo Quase a vossa perda rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchop? Tava na França, bebendo numa praia e no bar Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pirada Me despertar do seu lado, safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça E se tu quer te ver, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Vai ter presença na goma, antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto, mas eu vou querer te trombar Like esse seu celular e brinca na minha câmera pras coisas lindas Vem com mais duas amigas, ainda malhaçada As que você quiser são bem-vindas, ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida, sei o que você precisa Cozão, bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchop? Tava na França, bebendo numa praia e no bar E por aí, dá uma mais dose do tudo Pra ver se a neurose passa E eu esqueço essa louca, se a onda tenta levar Eu vou supar igual Medina, nem sei na onde chegar Mas tá com a janaz, bicho Olá, Mercedes, tudo bem? Como vai se odiar? Por gentileza, abre a janela desse carro E eu quero apreciar a vista da favela Ai, quanto tempo que eu não faço desse nada Eu conto, ao mesmo tempo eu conto Mas isso não faz minha mente Sou caro e ouço humano E hoje eu bagunço, cara louco Ela bagunça comigo É nós juntos, eu bagunçando 21, isso que eu prefiro Eu vou viver na babucha A noite é boi vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa, a panela em casa eu não achar Nosso caso acabou Piranha, me esquece Vem de nossa aliança Pra comprar o kombucha Vem de minha aliança Pra comprar o kombucha Vem de nossa aliança Pra comprar o kombucha Vem de minha aliança Pra comprar o kombucha Piranha, piranha, piranha Me esquece Vem de nossa aliança Pra comprar o kombucha É nós terminou Tá? Vó, 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 vó Vó pular na zona norte Taca nas puta de lá Vó, taca, 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 taca Nas puta de lá Taca, 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 taca Taca, taca, taca Vó pular na zona norte Passei numa velocidade Que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha Na amarela ou na brasil Ele é bandido 157 O piloto do chefe Passando de ornete Os caninha enlóquece É balalá É balalá Eu vim pegar uma encomenda Com o chefe Não vou buscar É balalá É balalá Eu vim pegar uma encomenda Com o chefe Não vou buscar Ah Ele é bandido 5,7 Ele é bandido 5,7 Ele é bandido 5,7 O motor do chefe Ele é bandido 5,7 Ele é bandido 5,7 Ele é bíblico Não vou buscar Não vou buscar Não vou buscar Ah Já 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 Eu não quero Minha rainha Ah 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 Canal das Aparelhagens 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 What's up, lady don't hurt me Don't hurt me, no more What's up, lady don't hurt me Don't hurt me, no more DJ Josue I don't know, you're not there I give you my love, but you don't care So what is fine, what is wrong Give me a sign What is love, lady don't hurt me Don't hurt me, no more What is love, lady don't hurt me Don't hurt me, no more I was gonna kill this all Don't hurt me, no more Don't hurt me, no more I'm a noncina de canto Eu e meus males De olho, coisa americana Fiz é um novo balanço Quando ela desce, eu fico pando Sem mim, enquanto eu conto Acho que o canto do palco me olhando No caílico, meu tom tocando Yeah, yeah Não é, não, é, não, nem. Puxa, puxa, pede bem, é, sim. Amigo, depois disso que tá passando E a bala do garoto, a música de sempre ando deixa assim Não te pediu uma mamãe, bem tu aceita Vamo, vamo, realizo Tudo que me pedi hoje Me prezentando se ataca, tudo é fonte, com tudo realizo Tudo que eu me pedi hoje E te pediu, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Se eu te pediu once, eu te pediu twice Como é que é? Uff Tchau 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 Eu muito louca com a amiga em brazar Eu vou sentar, eu vou sentar Deu meia-noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo vim colocar Eu muito louca com a amiga em brazar Eu vou sentar, eu vou sentar Deixa eu te sarar, peça por favor, deixa eu te sarar Deixa eu te sarar, peça por favor, deixa eu te sarar Faça licença que eu vivo, você é uma criança, peça por favor Deixa eu te sarar, peça por favor, deixa eu te sarar, peça por favor, DJ Marcos Cauê Ela tá estigadona, fumadona e preparada Ah que delícia, para se saliar, ah que delícia, para se saliar Deixa o like aí, família Você está no canal das aparelhagens do mar DJ Josué Ah, ah, ah Nosso amor não pode acabar Ah, ah, ah Eu só quero te amar Ah, ah, ah Nosso amor não pode acabar Ah, ah, ah Eu só quero te amar Vem pensando em você Tô contando as horas e minutos pra te ver Contando o tecai, assaltar de paz Pensando em um lindo canal das aparelhagens Contando o tecai, assaltar de paz Pensando em um lindo canal das aparelhagens Contando o tecai, assaltar de paz Pensando em um lindo canal das aparelhagens Contando o tecai, assaltar de paz Volta pra mim e perdoe Eu sei que eu vacilei Mas eu te garanto Eu juro, eu não sei Contando o tecai, assaltar de paz Ah, 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 eu só quero te amar Ah, 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 nosso amor não pode acabar Ah, 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 eu só quero te amar O canal que faz você dançar Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando Mas do momento o canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Zeph tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Bebando todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens Se tem moral com o TCF Revolution É mil grau, o canal das aparelhagens Se tem moral com o TCF Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Fazem tudo por ti Nossa história não tem fim Fazem tudo por ti Toda cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total, no top e no campo de elo Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado Diz e se revolute, moleque é brabo, canal das aparelhagens, tá estourado Diz e se revolute, moleque é brabo, canal das aparelhagens, tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, tá da aparelhagem, eu tô no canal A vida em doida, a vida em doida, a vida em doida Convoca as periquita, convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal, tá da aparelhagem, eu tô no canal Tá da aparelhagem, a vida em doida, a vida em doida O Diz e se revolute, não é o cara do momento O Diz e se revolute, não é o cara do momento Desaparelhagem, o melhor que tá tendo Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo O melhor que tá tendo Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Deixa eu te pegar bolado De preferência que seja de quatro É só met, met É só vapo Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Sem comissão de met Met no banco de trás do carro Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Sem comissão de met Met no banco de trás do carro Deixa eu te pegar bolado De preferência que seja de quatro É só met, met No banco de trás do carro Abertura